Li Hua, da província de Hunan, na China, vive há 28 anos com o rosto pressionado contra as coxas. Ele é conhecido como o homem dobrável e sua história é impressionante, confira! Li foi diagnosticado com espondilite anquilosante quando tinha apenas 18 anos de idade. E ao longo dos anos, o seu estado piorou ao ponto de ficar com o rosto pressionado contra as coxas. A família de Li não tinha dinheiro necessário para o tratamento, mas o seu caso tornou-se tão grave que atraiu a atenção do doutor Tal Kuirem, chefe de cirurgia, de coluna e ortopedia de um grande hospital. Ele já havia tratado pessoas com espondilite anquilosante, mas nunca havia visto um caso tão grave. Mesmo assim, ele se encarregou de ajudar Li a ficar de pé de novo. O médico descreveu a cirurgia corretiva de Li como o equivalente cirúrgico da escalada do Monte Everest. O procedimento foi realizado em quatro fases e exigiu quebra da coluna vertebral em várias sessões, bem como a fixação dos seus ossos da coxa. Após procedimentos cirúrgicos complexos de alto risco, pela primeira vez ele conseguiu ficar em pé em 28 anos. Os médicos responsáveis pela operação dizem que Li poderá caminhar sem a ajuda de aparelhos nos próximos três meses. É claro que ele não será capaz de fazer muito esforço, algo extremo como lutar boxe ou jogar tênis, mas todos os movimentos corporais regulares serão possíveis, comentou o doutor Tal. E em uma entrevista Li disse, não teria havido uma cura para mim sem ele. Doutor Tal é meu salvador e minha gratidão a ele só é superada pelo que sinto por minha mãe por ter cuidado de mim durante todo esse tempo. E aí, gostou dessa história? Então se inscreva no canal e deixe o seu comentário e até o próximo vídeo.